Na tarde de sexta-feira, o governo de Rondônia, por meio da Casa Civil, publicou o Decreto nº 26.038, que altera, acrescenta e revoga dispositivos do Decreto nº 25.859, de 6 de março de 2021. Na nova redação, ficam permitidas as atividades desportivas profissionais e dependentes na fase que enquadra, desde que, obedecidos os protocolos sanitários da Confederação Brasileira de Futebol, sendo expressamente vedado a presença do público. Em reunião realizada na Casa Civil, a diretora executiva Gisele Santos destacou que, desde o primeiro encontro com a Comissão Federativa de Esportes Rondoniense, o governador Marcos Rocha vinha se sensibilizando com a classe e buscando formas efetivas de realizar a liberação das atividades, levando sempre em conta a situação atual da pandemia no Estado. Ellen Reis, diretora executiva legislativa também na Casa Civil, explicou que, no primeiro momento, serão liberadas as atividades desportivas profissionais e que o governo de Rondônia está trabalhando para expandir a liberação para as atividades amadoras. Mesmo com a dificuldade em atender a classe amadora, a equipe vai continuar se mobilizando para que as atividades sejam liberadas totalmente. Também participaram da reunião representantes da Comissão Federativa de Esporte e membros do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus do governo.